Olá, você acompanha a partir de agora a entrevista coletiva sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPS, Jorge Guimarães, e o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Glaucio Zoliva, fizeram um balanço do programa. Acompanhe. Muito boa tarde a todas e a todos. Saudar o nosso ministro Mercadante, o colega Glaucio Zoliva do CNPq. Prazer muito grande, ministro, termos nesta oportunidade com essa entrevista com a imprensa, a presença de todos os coordenadores, os 48 áreas da CAPS, presentes aqui, trabalhando desde segunda-feira, no julgamento de cursos novos, de programas de pós-graduação, e que são as pessoas que, da comunidade, que representam todas as principais universidades do país, e que nos acompanham nessa atividade diuturna, que na CAPS, sem ganhos adicionais. São membros da comunidade que atuam como coordenadores das 48 áreas, cada uma delas composta de mais de 20 membros, que são os comitês que julgam as atividades da pós-graduação da CAPS. E mais agora, também, com muita ênfase na educação básica, como é a nossa nova missão a partir do ano de 2008. Também temos aqui presentes um grupo de visitantes da Fundação Fono Humboldt, que estão julgando projetos de pesquisadores brasileiros candidatos a programas de treinamento, principalmente no nível de pós-doutorado e estágio sênior, na Fundação Humboldt. O Brasil tem uma longa tradição de cooperação com a Fundação Humboldt, mas, durante alguns anos, esse número de candidatos caiu muito, e aí fizemos um acordo, o ano retrasado, com a Fundação Humboldt, e hoje estão julgando 38 candidaturas, depois de alguns anos sem nenhuma presença maior dessas, vamos dizer, desses candidatos. De modo que é um prazer muito grande, portanto, na presença da imprensa. Temos a oportunidade, que é claro que foi, por nada foi planejado, porque estão trabalhando desde segunda-feira nesses programas e aproveitamos para que eles ouçam o que o ministro tem a dizer sobre essa entrevista de hoje, que trata especificamente da nossa, nosso novo programa, o programa Ciências Sem Fronteiras. Bom, boa tarde a todos, a todas, especialmente os coordenadores da Capes, a equipe da Fundação Humboldt, a imprensa que nos acompanha, fotógrafos e cinegrafistas, para seguir a tradição da nossa presidenta, e agradecer especialmente ao Jorge Guimarães, presidente da Capes, ao Glaucio Soliva, presidente do CNPq, que são as duas instituições que tiveram um papel extraordinário na construção do Ciências Sem Fronteiras. Nós vamos fazer um balanço geral e permitir aqui, através de um debate franco, uma avaliação completa sobre a evolução do Ciências Sem Fronteiras, que do nosso ponto de vista e de todos os contatos internacionais que nós temos, especialmente na área acadêmica e científica, mas não só, todas as reuniões bilaterais da presidenta Dilma, com chefes de Estado de países desenvolvidos, o tema do Ciências Sem Fronteiras está na pauta. Então, é um tema que teve impacto político, diplomático, acadêmico, científico, e um impacto extraordinário por ser hoje um dos principais programas de mobilidade internacional em ciência, tecnologia e inovação. Qual é o objetivo do programa? Fornecer 101 mil bolsas de estudo para os nossos mais talentosos estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores, que possam realizar estágios nas melhores universidades do mundo, em um ambiente educacional e profissional, onde a inovação, empreendedorismo e competitividade já são o padrão. Então, nós queremos promover o avanço da ciência, da tecnologia e da inovação e a competitividade do Brasil. Nós somos um país que tem hoje uma taxa de desemprego em torno de 5%, num mundo em que a crise está gerando desemprego, arroxo salarial, redução de direitos sociais. Portanto, o Brasil, para ganhar competitividade, está buscando outro caminho. Redução de juros, redução do custo da energia, redução de impostos, programa de investimento em estrutura e logística. Mas nós precisamos melhorar a qualificação da força de trabalho profissional, que é o nosso programa Pronatec, Ensino Tecnológico e Profissionalizante. E nós precisamos construir um caminho para o Brasil, além de ser já a sexta economia do mundo, sétima, sexta economia do mundo, caminhamos novamente para ser a sexta. Esse ano, o que tudo indica, a gente possa disputar setores de alta tecnologia, de média e alta complexidade, preparar o país para a economia do conhecimento. Então, Ciência Sem Fronteiras vem dentro dessa visão de buscar a excelência das nossas instituições, internacionalizar a nossa produção acadêmica e estimular a proficiência do idioma do inglês, especialmente o inglês, que é a segunda língua, que é a língua das ciências internacionais, mas outros idiomas também no nosso programa. E, com isso, formar pesquisadores altamente qualificados. Eu não sei se é necessário voltar a falar disso, mas se a gente olhar para a história do Brasil, nós tivemos grandes exemplos de experiências semelhantes. Nós éramos um país que importava alimentos nos anos 60, mandamos mil pesquisadores, na época nós tínhamos 12 cursos de agronomia e 9 de veterinária, mandamos pesquisadores para cursos de agronomia, hoje temos 400 e 300, demos um salto extraordinário, mas mandamos em torno de mil pesquisadores para o exterior, formamos uma liderança intelectual estratégica. Uma das conquistas desse processo foi a Constituição da Embrapa, que foi uma das instituições fundamentais para o salto que o Brasil deu, hoje nós somos o terceiro país que mais produz e exporta alimentos no mundo e o país que mais aumentou o excedente exportável de alimentos na última década, graças à ciência e à tecnologia aplicada à agricultura. O exemplo do ITA é outro exemplo semelhante. Fomos lá, trouxemos o reitor do ITA, do MIT, sete professores, montamos uma escola de engenharia aeronáutica, hoje nós temos a terceira indústria aeronáutica do planeta. Então, essas experiências iluminaram a decisão da presidenta Dilma de buscar um programa semelhante, de muito maior alcance, para a gente pensar uma década, um salto de qualidade nas nossas instituições, colocar a agenda da internacionalização, da qualidade, dos principais centros de pesquisa e tecnologia, para que os nossos futuros cientistas, futuros pesquisadores, futuros profissionais possam viver esse ambiente de parceria estratégica. As áreas já são conhecidas, quais são as áreas? As ciências básicas, matemática, física, química e biologia, as engenharias e as áreas tecnológicas, como ciência da computação e outras. E a ciência da saúde. Então, é basicamente isso que constitui, por quê? Porque esse é o grande desafio tecnológico do Brasil. É aí que nós precisamos dar um salto histórico. Nós demos, nos últimos anos, um avanço muito importante nas engenharias. Elas passaram o direito pela primeira vez na história. Por exemplo, o FIES hoje, de 800 mil bolsas, 140 mil são nas engenharias. Mas não demos ainda esse salto nas ciências exatas, matemática, física, química e biologia. Então, para dar um exemplo da importância que esse programa tem de focar nessas áreas estratégicas que permitirão ganhar competitividade, mais valor agregado, mais produção de conhecimento, mais produção científica, acadêmica, mais impacto na nossa produção. Então, são essas as áreas. São 101 mil bolsas, distribuídas da forma que acho que todos já tiveram oportunidade aqui de acompanhar. Não vou me deter. Nós temos parceiros privados. 26 mil bolsas vêm do setor privado, que está contribuindo para o Programa de Ciências Sem Fronteiras, acompanha, monitora, avalia e ajuda o financiamento. Dois terços é o governo federal e 25% é o governo, 25% são as empresas, 75% é o governo federal. Nós temos centenas de empresas parceiras, de grandes empresas internacionais, que hoje estão acolhendo os nossos estudantes em estágios no exterior. Eles fazem o curso e fazem estágios profissionalizantes em centros de P&D antes de voltarem ao Brasil. Agora, 15 dias atrás, a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos nos mandou uma lista de mais 108 empresas americanas que entraram no Ciências Sem Fronteiras para receber estágios, além da própria NASA e todas essas instituições. Algumas, como a Undai na Coreia, pagam 500 mil dólares por ano para os estudantes do Ciências Sem Fronteiras que vão para lá. Nós temos hoje 350 estudantes na Coreia do Sul e, com toda essa crise, ninguém voltou. E foi ofertado, quem quisesse voltar, podia voltar. Todos ficaram. O que mostra, por sinal, ninguém voltou do Ciências Sem Fronteiras, a não ser a um caso por razão de doença. A nossa presença e o êxito é muito grande. E esses estágios estão se ampliando e vão permitir, além da formação acadêmica, a formação técnica profissional, que ajuda a formar uma nova geração. Então, a governança, nós temos um comitê de acompanhamento e assessoramento, que é o governo e empresas, a Casa Civil, MEC, MCTI e Ministério de Relações Exteriores, forma o comitê executivo, e a CAPES e o CNPq, que era aqui, fiz questão de vir da coletiva aqui, poder ter feito o CNPq também. São duas instituições que têm 60 anos de história fazendo bolsa de estudos no Brasil. 60 anos de história, de construção, de competência, de conhecimento e de velocidade extraordinária, como mostra o Ciências Sem Fronteiras. Qual era a nossa meta? Até 2012, a nossa meta era 21.418 bolsas, nós ultrapassamos, e para esse ano, na nossa meta, chegar a 45 mil bolsas. O que é que nós tínhamos já de bolsas concedidas até agora, abril? Até 3 de abril, 23.851 bolsas, já concedidas, graduação sanduíche, torno da metade, doutorado sanduíche, 4 mil, pós-doutorado, 2.500, doutorado pleno, 857, e jovens talentos e pesquisadores visitantes, 618. Então, é só o total de bolsas concedidas, nesse momento, pelo Ciências Sem Fronteiras. Não, é o nosso estoque até 3 de abril. Por país, Estados Unidos lidera Portugal, França, Espanha, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Austrália, Itália, Holanda, Brasil são os que estão vindo, Bélgica, Coreia do Sul, Suécia, Suíça, Dinamarca e Finlândia. E ainda temos, em outros países, 239, que são casos isolados, mas que há uma disputa. Por exemplo, quando eu fui com a presidenta na visita ao Papa, por sinal muito interessante a conversa com o Papa Francisco, nós tivemos reuniões bilaterais com a FAO, estamos fazendo um seminário com 19 países africanos agora em maio, e o presidente da Eslovênia, que tem um excelente desempenho na área de matemática e ciências exatas, pediu uma reunião bilateral para discutir o Ciências Sem Fronteiras, que eles querem entrar, como aconteceu com a Hungria recentemente, como tem acontecido, e com o presidente da Itália, mesmo na crise que a Itália vivia política, um dos temas prioritários na conversa bilateral era o interesse no Ciências Sem Fronteiras. Então, em todas as nossas viagens internacionais, esse tema está na pauta, no topo da diplomacia do Brasil. Quais são as áreas? A distribuição é essa. Engenharia, Biologia, Ciências Exatas da Terra, Indústria Criativa, Computação, Produção Agrícola, Biotecnologia, Fármacos, etc. e tal, dão aí o total de bolsas que nós temos. Qual é o resultado da chamada que nós estamos anunciando hoje? Nós estamos anunciando mais 17.282 bolsas que estão sendo concedidas, os estudantes que foram aprovadas. Então, são 15.959 de graduação, 1.323 de pós-graduação, doutorado, sanduíche pleno e pós-doutorado. Então, nós estamos hoje, além daqueles 23 mil, mais 17.282 bolsas. Esse número vai crescer um pouco. Vai crescer porque nós temos alguns editais abertos, que não ainda estão concluídos. que é o edital da China, nós temos já 639 inscritos, da Irlanda, 1.689 inscritos, da Áustria, 126, da Bélgica, 599 e da Finlândia, 304. Então, esses são editais que ainda estão abertos e concluem em maio. Além disso, nós tivemos uma demanda fortíssima para Portugal e nós tomamos uma decisão necessária nesse momento do programa. Nós pretendemos reabrir Portugal para frente, mas qual é a decisão? Nós não concederemos nesse edital Bolsa para Portugal, para estimular os alunos na proficiência da segunda língua. Eles têm que enfrentar o desafio da segunda língua. O programa tem esta dimensão como uma dimensão estratégica. Então, todos os estudantes que têm um excelente desempenho e que pretendiam ir para Portugal foram convidados a migrar para outros países. A ampla maioria aceitou. Nós temos ainda 600 que poderão aceitar, tem uma excelente pontuação, esperamos que eles aceitem. Então, nós trabalharemos esses 600, mais esses editais que ainda estão abertos. Eles foram aprovados, mas não têm bolsas concedidas. Nós vamos trabalhar para ver se... Agora, o espaço é fundamentalmente Estados Unidos, que nós queremos fomentar, que nós temos espaço para preencher as bolsas. Então, nós estamos falando aí a possibilidade de aumentar ainda em 3.970 bolsas a serem concedidas. Portanto, nós vamos... Provavelmente, pode ter alguma frustração nesse processo, mas entre 17,282 e 20 mil, 21 mil bolsas, é o que poderão ser aprovadas nesse edital que nós estamos concluindo. Então, esses são os países que já estão concluídos, aqui eles estão abertos, incluindo o Portugal, que é o único da lista originária, que temos ainda um resíduo de 600. Então, nós temos hoje quantas bolsas concedidas pelo Centro Sem Fronteiras? 41.183. Além dessas outras 4 mil e poucas que estão em processo, e nós teremos ainda o edital de fluxo contínuo para a pós-graduação até o final do ano, e teremos outra chamada no segundo semestre. Portanto, se eu só deixar uma coisa bem clara, o problema do Centro Sem Fronteiras não é atingir as metas programadas. O nosso problema é orçamento para cumprir as metas e qualidade ao preencher as metas. Não é preencher metas. A demanda é fortíssima, o potencial dos estudantes é fantástico, e seguramente nós cumpriremos todas as metas programadas. Estamos cumprindo e cumpriremos. Esse ano, nós estamos em abril, praticamente já cumprimos a meta do ano. E nós vamos ampliar, seguramente vamos superar a meta este ano, porque nós temos vários calendários e vários editais que são de fluxo contínuo, e teremos o segundo edital no segundo semestre. Qual foi, o que nós identificamos? Identificamos excelentes alunos, excelentes alunos, especialmente alunos da rede pública, seguramente alunos de baixa renda, que foram muito bem no Enem, com notas espetaculares, mas que não têm o domínio da língua. Nunca puderam viajar para o país, nunca puderam fazer um curso específico de línguas, e nós não vamos deixá-los para trás. Esse programa veio para fazer a inclusão de quem tem talento, não é de quem só tem renda, como sempre foi na história do Brasil, é para todos, e por isso a língua não será um obstáculo que não possa ser ultrapassado. Ele existe. O objetivo do programa é avançar, por isso nós estamos tomando a medida deste ano, temporária, transitória, todos terão que desenvolver um segundo idioma. Para ficar bem claro que essa é uma meta do programa. Então, nós contratamos, com a Sangeige, que é um dos melhores cursos interativos de inglês disponível no planeta, 2 milhões de senhas. E, por favor, não tem problema no site do MEC, nem da CAP, CNPq. O problema de instabilidade do site, é um portal mundial. A instabilidade é que, na hora que nós abrimos o Ciência Sem Fronteiras, inundou o portal. E foi tanta gente que entrou que deu uma instabilidade temporária. O segundo problema no idioma é que ele se inscreve e a entrega da senha depende de ele estar preenchendo as condições exigidas. Quais são as condições? Tem que ser um aluno de universidade pública, federal ou não federal, e ele tem que ter tirado mais de 600 pontos do Enem, até que se certifique, aí ele tem a senha definitiva do programa. Além disso, nós estamos fazendo 500 mil testes do TOEFL, para avaliar a proficiência no inglês, para ver quem é que está mais próximo da proficiência e estimular os estudantes a ganharem as condições de poder acessar os cursos. E estamos com 45 universidades, trabalhando 20 mil vagas de curso presencial, implantando, porque tem que instalar sala de cursos, enfim, ter um ritmo, contratar professores, etc., para a gente poder fazer também esse ensino presencial, que vai ajudar a dar suporte ao esforço que nós estamos fazendo. O Ciência Sem Fronteiras aumentou em 20% a demanda por cursos de idioma no Brasil. 20%, fora esse esforço que nós estamos fazendo. E vamos fazer programas semelhantes para o espanhol, para o francês, para o alemão, nós estamos estimulando também para o mandarim, nós estamos ampliando outros idiomas com foco no inglês, porque é a maior oferta de bolsa. Então, hoje nós temos 320 mil inscritos nesse nosso portal e já concedemos 257 mil senhas. Esse resíduo é quem se inscreve e depois, de reconhecido o direito à titularidade, é o reconhecimento da senha. Nós estamos também vendo que tem muita demanda de professor querendo fazer. Nós vamos abrir para os professores de ensino superior que quiserem fazer, também vamos conceder a senha. Tem muitos pedindo e nós vamos conceder. E temos também estudantes estrangeiros que estão no Brasil, que estão pedindo, eles não estão no nosso censo, porque não fizeram o Enem, entraram na universidade, mas nós também vamos conceder. Então, nós vamos ampliar um pouco aí o espectro, nós temos margem para isso. Outra questão que nós queremos explicar. O programa não rebaixou a exigência do inglês. Nunca existiu o requisito de 20 pontos, como eu vi publicado em alguns periódicos. Não existe isso. Hoje tinha o IELTS com 20 pontos. Não existe isso no programa. E vocês têm que entender o seguinte, não é o Brasil que define qual é o aluno que vai entrar. É o curso que aceita ou não o aluno que está indo. Nós simplesmente fazemos a oferta. Não tem um poder para dizer, vai entrar nessas condições. Não existe isso. Então, nós fazemos a oferta e depois tem o processo de aceite. Primeiro, ele tem que ser aceito pelas universidades aqui, para que se reconheçam os créditos no retorno. E ele tem que ser aceito pelas instituições parceiras. Então, o que é que existe? Existe o aceite, a entrada direta do IELTS e do TOEFL está ali, Reino Unido, Austrália e Canadá. Porém, quando você oferece, por exemplo, no Reino Unido, eles só davam visto para um ano, para estudantes. Não tinha visto mais de um ano. Eles flexibilizaram por ciência sem fronteira. Isso sim é verdade. Agora, o que é que eles consideram para conceder o visto? O TOEFL e o Eltz, naquela pontuação, desde que tenha seis meses de curso de inglês, preparatório para o processo de ingresso pleno. Ele, de qualquer forma, vai ter que atingir o nível de proficiência para fazer o curso. Agora, como nós temos certo pessimismo de plantão no país, eu tenho uma má notícia para os pessimistas. Nenhum aluno voltou para o problema de idioma. Nenhum aluno voltou. Nenhum teve problema de desempenho para o problema de idioma. Eles são talentosos. Eles só não tiveram oportunidade. E nós vamos dar as oportunidades. Nós vamos criar todos os instrumentos e acreditamos que eles terão um salto extraordinário com essas possibilidades que o Estado brasileiro, e o governo brasileiro, os empresários, enfim, a sociedade brasileira estão dando para esses alunos. Depois, eu quero também dizer que não há possibilidade de ter dupla contagem no Ciências Sem Fronteiras. Nós temos o RG, o SIC, nós temos o GPS de onde o aluno está. Um por um. Onde eles estão no mundo, quantos alunos têm, estão lá na Califórnia, quantos estudantes, temos 103, qual é a graduação, qual é a fotografia dele, qual é o nome, qual é a área, qual é a pontuação, o que ela está fazendo, quando ela foi e quando ela volta. Nós temos uma gestão CPF por CPF, GPS por GPS, RG por RG. Imagina a responsabilidade de botar 20 mil estudantes no exterior, agora vão para mais de 40 mil, a responsabilidade que nós temos com os pais, com o Estado, com a sociedade brasileira. Então, a gestão desse sistema é extremamente sofisticada. Nós temos um painel de controle, então, embarcados daqueles 23 mil, que já estão no exterior, 19.601. Bolsas concedidas, 23 mil, 19.601 já embarcaram. Então, tem lá doutorado, doutorado pleno, doutorado no exterior, outros, enfim, graduação, sanduíche, como é que o programa evolui. A gente tem todas as áreas, por cada modalidade, quais são as nossas, todas as 20 áreas, quantos estudantes nós temos em cada área, como é que está distribuído, como é que é a distribuição por países, a distribuição pelas áreas prioritárias, que é o nosso esforço especial. Nós temos no painel de controle, por região do Brasil, quem foi, de onde sai, para onde vai. Então, nós fizemos também outro tema, o pagamento. Vocês imaginam passar da escala que nós tínhamos para a escala que nós estamos, que é um salto quântico. Nós tínhamos um sistema de pagamento do Banco do Brasil que tinha um problema, porque o Banco do Brasil não tem agência em todos os países, em todas as cidades. Então, ele tinha o tempo para transferir os recursos da agência do Banco do Brasil para os bancos parceiros que iam fazer o pagamento. E isso criava algum ruído. Então, o que é que nós fizemos? Todos os alunos saem daqui agora com cartão de crédito, Ciência Sem Fronteira. Cartão de crédito e débito, um cartão de crédito como qualquer outro, cartão de crédito e débito. Ele sai com o crédito e o crédito é depositado direto no cartão. Ele pode fazer isso em qualquer estabelecimento comercial, qualquer agência bancária, enfim. Deu uma mobilidade, deu uma segurança muito grande e nós tivemos que implantar esse novo sistema, porque antes não havia. E nós, em algumas cidades do mundo, nós identificamos que o custo de vida estava alto e nós precisamos fazer um plus. Fizemos. Também tivemos uma certa dificuldade de implantar e identificar no GPS quem é que tinha direito e poder fazer os pagamentos. Nós criamos um instrumento para a volta, além da avaliação que os estudantes recebem, que são encaminhados para as universidades, nós temos um portal de estágios e empregos. Os estudantes e as empresas se inscrevem, tem uma série de questionários para eles. Aqui nós não abrimos o portal, mas eu posso abrir para vocês depois. Tem uma série de questionários que eles preenchem, as empresas preenchem, tem uma sala de conferência no portal, eles podem discutir para fazer uma audiência entre quem está contratando e a possibilidade de estágio. Então, nós estamos buscando agrupar essa comunidade e oferecer oportunidades. Só aceitamos estágio em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Só pode, só patrocinamos estágio para quem vai continuar a trabalhar no setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, nós temos hoje, abrimos o portal agora, recentemente, é uma semana, também para os céticos, nós temos uma média diária de 4.500 inscritos, bolsistas cadastrados já 3.410. Então, em uma semana há um grande interesse nesse portal, as empresas também estão aderindo. A médio prazo nós vamos ter, eu acho, uma boa interatividade entre os bolsistas que chegam e as oportunidades de emprego que se criam, porque as empresas sabem os talentos que nós estamos formando. Nós temos alguns exemplos de sucesso. Por exemplo, nós temos centenas de exemplos de sucesso. Depois, se quiser, a gente pode ir mandando uma lista para quem estiver, aí para os otimistas. Nós temos vários bons exemplos, prêmios especiais que os estudantes ganharam, reconhecimento internacional. Então, nós selecionamos um ou outro aqui, para vocês terem uma ideia de coisas bem interessantes. E estamos também incrementando muito a vinda de pesquisadores sênios do exterior. Esse é o Curto Vultrich, que é prêmio Nobel de Química e que começa agora, já foi apresentado dia 26, já começa as suas atividades plenas no Brasil, na UFRJ, no Rio de Janeiro. E, como ele, tem outros grandes nomes de excelência, pesquisadores de alto nível que estão vindo trabalhar no Brasil e também jovens talentos doutores que estão vindo para o Brasil. Então, nós estamos muito seguros de alcançar as metas, estamos tendo todo o cuidado de fazer isso da forma mais cuidadosa possível. Eu queria também fazer um outro esclarecimento de temas que nos chamaram a atenção. e dizer o seguinte, é importante, quando a imprensa aponta problemas, que não permite corrigir. Nós estamos totalmente abertos. Esse diálogo é importante. Olha, tem um problema aqui, a gente corre atrás, tenta ver o que é. Mas tem que ter um diálogo, vocês têm que, pelo menos, dar espaço para que a gente fale. Porque, às vezes, não tem acontecido isso. Por exemplo, em relação à Espanha. A parceria que foi feita com a Espanha, com a Fundación Universitar, é uma espécie de fundação das universidades espanholas, fundação pública. Hoje, a gente paga, em média, R$ 1.800 de taxas e matrícula e R$ 1.080 de seguro-saúde. Qualquer estudante que for para lá vai pagar R$ 2.880, em média, seguro-saúde e as taxas e matrículas. O que é que eles ofertaram para a gente? Um seguro-saúde coletivo é para qualquer estudante que vá do Brasil por R$ 420. Então, nós pagamos as taxas, as matrículas, e com esse seguro, que é bem mais barato, nós estamos desembolsando para todos os estudantes que vão para a Espanha R$ 2.820. Portanto, é mais barato do que se ele fosse fazer um curso isolado. Desculpe, euros. Agora, o que ela oferece, além disso? Ela oferece toda a pesquisa para a colocação dos estudantes. Ela tem um site especial, um portal especial para atender só o Ciências Sem Fronteiras. Os alunos daqui já podem escolher três cursos. Eles fazem toda a burocracia para o visto de entrada na Espanha, para o visto de turista, de estudante. Eles, esse bônus do que eles conseguiram no seguro, paga todos os serviços. Eles fazem todos os pagamentos para todas as universidades, que é um curso que nós temos em muitos países. Eles centralizam, a gente faz uma remessa só. Portanto, nós não temos as tarifas bancárias e todo o custo administrativo dessas operações. E eles acompanham junto com as universidades todos os estudantes para qualquer emergência e urgência que a gente solicite. Então, é uma parceria muito interessante, que economiza recursos, ao contrário do que está sendo dito, economiza. Pagamos menos do que pagaríamos se nós não fizéssemos essa parceria e podemos oferecer um serviço com mais qualidade. Então, eu quero aqui, publicamente, agradecer ao Jorge, ao Glácio, a todos os servidores da CAPS-NPQ, pelo extraordinário trabalho que nós temos feito. Todas as embaixadas do Brasil e consulados, onde nós temos estudantes de Ciências Sem Fronteiras, o Itamaraty hoje tem um servidor destacado para cuidar do programa e tem nos ajudado muito, especialmente quando há alguma dificuldade. Por exemplo, no caso da Coreia, nós precisávamos de informações a oferecer para os pais o que estava acontecendo, a Embaixada Brasileira, junto com outras embaixadas, qual é o plano de acompanhamento, as medidas que estão sendo tomadas, as informações. Agora embostam? Embostam, por exemplo, agora. É incrível porque em Boston ninguém falou, ninguém falou. Acho que o problema da Coreia, que era muito mais, porque eu não imagino que ninguém possa querer soltar uma bomba no país vizinho, falar, tal, aquela coisa, mas não é uma coisa mais midiática, propriamente, do que o risco. Mas, de qualquer forma, se há risco, nós temos que gerenciar o risco, acompanhar e ter toda a segurança dos nossos estudantes. A responsabilidade é muito grande. Então, o Itamaraty monitorava dia a dia e a gente mantinha todos os familiares informados. No caso de Boston, que é uma comunidade muito grande ali, muitas universidades, uma comunidade brasileira muito grande, nós mantivemos imediatamente todas as informações disponíveis e, tanto na Coreia como lá, os estudantes foram mobilizados, orientados com as suas providências que têm que ser tomadas. Então, há uma estrutura muito competente e muito cuidadosa. Por último, não existe, na pós-graduação, uma única porta de entrada para Ciências Sem Fronteiras. É um equívoco isso. Existem vários programas. E, na graduação, nós temos algumas parcerias que são com a França, o Brafitex, o Bagecrim com a Alemanha, o FIPS com os Estados Unidos e outras, que são parcerias muito antigas de programas que nós tínhamos em andamento. Essas parcerias, no caso do Brafitex, é só engenharia. O que é que acontece? E migra direto para Ciências Sem Fronteiras. Então, não para melhorar a estatística de Ciências Sem Fronteiras, porque é um programa que, como é uma relação bilateral de anos, nós queremos manter essa parceria. Agora, os estudantes querem ir para Ciências Sem Fronteiras por quê? Porque as condições de Ciências Sem Fronteiras são melhores que as demais. As exigências são as mesmas. As exigências acadêmicas são as mesmas, mas as condições são melhores. Por exemplo, tem verba para comprar um laptop, que nos outros programas não tem, tem acesso ao curso de idioma, se precisar, que os outros programas não têm. Então, há uma demanda nesse sentido. E nos interessa essa migração, quando é compatível com o programa, por quê? Porque abre espaço para as humanidades. Porque o Ciências Sem Fronteiras, ele cobre exatamente as áreas tecnológicas, as engenharias, as áreas da saúde. E nós precisamos também ampliar as humanidades. Então, as bolsas que nós tínhamos e que são passíveis de serem orientadas para as humanidades estão sendo para a gente também ampliar as ofertas para as humanidades, que não é o maior desafio do Brasil. O desafio do Brasil é o desafio tecnológico, competência tecnológica nas engenharias, nas áreas de inovação, nas áreas de ponta da estrutura produtiva. Então, eu queria fazer esses esclarecimentos, apresentar esse resultado, que também está totalmente dentro do que nós planejamos. Nós não pudemos, evidentemente, atender todos que se inscreveram, é muito mais, mais de três vezes o número de estudantes que estão sendo aprovados, não há condições, nós temos metas a cumprir, por isso que eu disse, a nossa restrição é mais orçamentária, nós temos, e a linha de corte é sempre o desempenho, é sempre a nota, e as providências são essas, as informações que nós queremos dar são essas. Estamos atingindo, portanto, um patamar muito interessante de mais de 40 mil bolsistas já prontos para... Alguns já estão embarcados, outros estão embarcando, daqui a pouco alguns estão voltando, e o programa segue com muito êxito, com muito impacto e com muita dedicação dos nossos servidores. Então, era isso para vocês, está bom? Obrigado. Ministro, tem alguma questão da imprensa ainda? Logo, e nome, por favor. Pai na londa, Folha de São Paulo. A gente recebeu uma nota ontem do MEC a respeito da nossa matéria sobre a migração dos estudantes regulares da CAPES para o Ciências Sem Fronteiras, e o governo disse que, desde o lançamento do programa, computa os bolsistas regulares no Ciências Sem Fronteiras. Não ficou muito claro para a gente por que o informe para esses estudantes só foi enviado na semana passada, e como que se deu esse processo ao longo da evolução do programa? Nem por que só agora foi dado o tratamento isonômico a eles? Olha, primeiro, se você tivesse ligado antes, eu estaria dando esclarecimento. É que nós não fomos consultados para fazer a matéria, e que seria uma forma de a gente evitar maus entendidos. Eu disse aqui agora, por exemplo, o Brafitex, quantas bolsas são? Mais de 800. São entre 800 mil bolsas. É feito desde o início do programa Migração, é um curso de engenharia na França. O Bagecrim. O Bagecrim são cerca de 300. Cerca de 300 bolsistas. A migração. E assim, o FIPS e todos esses programas que eu citei, que são alinhados com os programas, com as áreas do Ciências Sem Fronteiras, os critérios são os mesmos. Nós mantivemos essas parcerias, porque a maioria dos países fez uma oferta muito maior do que nós tínhamos. eu coloquei... Deixa eu voltar aqui para mostrar. Aí eu não pus aqui. Nós não pusemos aqui a bolsa, as ofertas dos países, né? Não, não está aí. Não está aí, mas... Traz para mim, Gordo, por favor. Nós temos, mas sei lá, Estados Unidos são 5.600. O que nós tínhamos no FIPS antes era muito menos do que isso. Eram 300 bolsas de parceria. Aumentou muito a oferta. Mas nós mantivemos os programas tradicionais, que já tinham uma história. Mantivemos esses programas, essas parcerias com instituições parceiras e partimos para essa ampliação. Então, esses programas são automaticamente incorporados no Ciências Sem Fronteiras. No pós-doutorado, como havia demanda, inclusive alguns cobrando a entrada do Ciências Sem Fronteiras, que queriam migrar para o Ciências Sem Fronteiras, porque a marca do Ciências Sem Fronteiras é uma marca muito forte hoje, muito bem recebida dentro e fora do país. foram informados que eles tinham direito, sim, se eles estavam dentro daquelas áreas, cada um foi identificado, comunicado e foi falado. Ah, vocês estão dentro do Ciências Sem Fronteiras. São, eram quantos? 60. 60. Agora, daí dizer que nós estamos manipulando dados... Não, nós estamos falando de mais de 40 mil, gente. Agora, dizer que isso é manipulação de informações, só isso que eu peço, que a gente discuta com transparência as coisas, que a imprensa cobre, mas que permita um diálogo construtivo com as informações, pode criticar à vontade, mas que a gente possa ter a chance de oferecer as informações corretas. Então, esses estudantes de pós-doutorado foram informados. E, no caso desses programas tradicionais, todos migraram para o Ciências Sem Fronteiras. Não faz sentido ter dois programas concorrentes nessas áreas. Os programas que não migram para o Ciências Sem Fronteiras é porque são, por exemplo, das áreas das humanidades. Aí são bolsas. Nós estamos, inclusive, tentando criar um conceito próprio para a área das humanidades, para organizar melhor esse campo das humanidades. Mas todos aqueles que são... Os critérios são o mesmo de acesso. As exigências são as mesmas. As instituições são as mesmas. Eles são Ciências Sem Fronteiras. E por que eles querem para o Ciências Sem Fronteiras? Tem direito a curso de idioma, se necessitar. Tem direito a comprar o computador, tem apoio pedagógico e tem todas essas outras condições que nós estamos mencionando. Então, há um interesse de migração para o Ciências Sem Fronteiras. E nós estamos informando sempre. E pós-graduação é fluxo contínuo. Não é uma data. O que eu acabei agora de informar, daqui a pouco, é outra coisa. Porque os comitês estão aprovando. Enfim, o orientador entra em contato com o orientador, as instituições, com a instituição. Então, é um processo de seleção diferente da gradação. A gradação que é o edital mais específico. Só por isso. Mas não há risco de ter dupla contagem. É só olhar o portal ali. Tem o GPS do estudante, tem todos aqueles dados que nós mostramos para todos os estudantes que tem no exterior. E nós temos aquele portal de monitoramento. Ministro Natália, da Band News FM. Queria que o senhor só esclarecesse aqui, que eu não entendi direito os prazos. São 40 mil estudantes que já foram contemplados até hoje. Quantos que vão ser contemplados até o final do ano, até o final do ano que vem? Queria que o senhor fale... Não, a meta é esta aqui. Para 2013, a meta é 45 mil. Sempre nós estamos trabalhando acumulado desde o início do programa. É chegarmos até o final deste ano com 45 mil bolsistas. Aonde nós estamos hoje? 41.183. Eu disse para vocês, além desses 41.183, nós temos 3.970, que são editais, que não estão ainda sendo anunciados, vai até maio, como é o caso da China, Irlanda, Bélgica, Finlândia e Áustria. China, Irlanda, Áustria, Bélgica e Finlândia. E aquele resíduo de excelentes alunos que tinham entrado no edital de Portugal e, esse ano, nós estamos falando, todo mundo vai ter que fazer uma segunda língua para ficar bem claro o que eles têm que fazer. Os estudantes que querem entrar na profissão de fronteira têm que ter um segundo idioma. Nós queremos estimular a profissão de segundo idioma. Então, nós temos aí, hoje, em torno de potencial de 45 mil bolsas, porque esses 3.970 estão inscritos, mas não foram selecionados. Uma parte deles será selecionada. Então, nós devemos ter mais de 41 mil bolsistas no acumulado. Vamos ter mais de 17.282. Eu não posso te dizer exatamente quanto. Além disso, a pós-graduação é fluxo contínuo. A vinda de professores sêniores e pesquisadores e professores de jovens talentos também é fluxo contínuo. Então, esse número vai crescer. E nós deveremos ter um segundo edital ainda no final do ano, que já começa a preparar 2014 e fecha 2013. Então, a meta deste ano será com muita margem cumprida. Não há nenhum risco. Eu estou te falando. O problema do Ciência Sem Fronteiras não é cumprir meta. Não é esse o problema. O problema é garantir qualidade, tanto nas instituições, uma boa preparação dos estudantes, um bom desempenho, um bom acolhimento lá, uma porta no mercado de trabalho quando eles voltam, que nós estamos construindo, é esse o cuidado. Eu vou dizer uma outra coisa para vocês, que é o seguinte. Nós estamos fazendo algumas parcerias de pesquisa, porque a Europa vive uma crise grande hoje, importante em termos de falta de recurso orçamentário para pesquisa, tecnologia, inovação. Então, há um grande interesse em parceria e em pesquisa. Vou dar um exemplo concreto, que nós fomos assinar lá com o Centro de Nanotecnologia em Braga, que é um dos melhores centros de nanotecnologia que nós temos ali, é uma parceria Espanha-Portugal. É um centro de altíssima tecnologia, de nível de excelência, que hoje tem 80 pesquisadores com uma capacidade de 400. Então, qual é o nosso interesse? Ocupar essa capacidade audiciosa, mandar mais gente para lá. Então, essas parcerias de pesquisa vão alavancar o Ciências Sem Fronteiras, porque além de a gente estar formando alguém fazendo doutorado de sanduíche, doutorado pleno, poderá fazer dentro de uma pesquisa estruturante. Nós estamos com uma parceria muito avançada, na realidade, dois projetos muito avançados com a MIT, dois grandes centros de pesquisa. Estamos com uma parceria muito avançada com o Harvard, estamos iniciando uma parceria com o Cambridge. Então, nós temos algumas parcerias com grandes centros de excelência que vão além e simplesmente mandar a Bolsa de Estudos. Nós estamos definindo quais são as áreas de pesquisa que nos interessam, projetos de pesquisas estruturantes e fazer a formação dentro dessas áreas para ter uma relação de longo prazo, não só mandar gente se formar, mas ter uma parceria de pesquisa estratégica. Então, isso também vai abrir novas possibilidades para o Ciências Sem Fronteiras. Agora, o que é importante, só explicar uma coisa, que é o seguinte, nós temos as bolsas concedidas e os estudantes que já embarcaram, estudantes que já embarcaram, é esse painel aqui, 19.601, alguns estão embarcando. Tem um ritmo, é um fluxo permanente de embarque. O grosso desses estudantes vai embarcar ainda nesse semestre, nesse novo edital, nesse semestre. Mas nós teremos novos editais até o final do ano. Próximo. Ministro, Lisandra Paraguaçu do Estadão. São duas perguntas, vou aproveitar para fazer as duas de uma vez só. A primeira delas, o senhor chegou até a comentar, foi em função de uma matéria que o jornal fez na segunda-feira, sobre a questão dos custos, as taxas e a questão dos convênios. O senhor disse que conseguiu, o convênio conseguiu valores mais baratos e tal. Mas a questão que o jornal levantou é que algumas dessas taxas, universidades brasileiras têm isenção. Ou seja, se fosse aproveitado esses convênios... Você tem toda a razão, Lisandra. Deixa eu só explicar. É que as isenções, elas existem de forma muito pontual quando são instituições parceiras que têm a reciprocidade da gratuidade. Então, exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais tem uma parceria com uma universidade específica no exterior. Ela recebe e manda estudantes de forma gratuita. Então, existem, mas é muito pequeno esse percentual e são parcerias que estão fora do que nós estamos discutindo aqui. A abertura de vagas que nós estamos construindo, em geral, nós temos tido abatimento de taxas. Tivemos abatimento na Inglaterra, tivemos abatimento na Alemanha e, no caso da Espanha, porque vocês levantaram um ponto que eu achei importante, vocês falaram, olha, tem aqui um custo adicional para essa fundação. Só que não foi computado, além das taxas e matrículas, o seguro-saúde, que só embarca com o seguro-saúde. Você imagina a responsabilidade de eu mandar um estudante para o exterior e que tiver um problema de saúde, como é que a gente tem que ter o seguro? Então, no custo do seguro, essa fundação reduziu de 1.080 euros para 420 euros, para todos os estudantes, que é uma fundação que reúne todas as universidades espanholas. Então, eles reduziram o custo do seguro, essa redução de custo, além disso, eles ofereceram todos aqueles serviços que eu falei. Eles fazem a colocação, a pesquisa, eles fazem o visto de entrada, eles fazem o acompanhamento de todos esses estudantes, tem o portal e fazem toda a gestão administrativa do programa. A gente não precisa ficar pagando aluno por aluno, universidade por universidade. Eles fazem toda a gestão administrativa e financeira. E, além disso, no cômputo final, o valor é menor do que nós pagaríamos se não tivesse essa parceria, além do fato que é uma parceria que reúne as principais universidades espanholas. Então, nós temos parcerias nos Estados Unidos com aquela funda... O IAE e o LASPAL, nós temos duas parcerias semelhantes. Nós temos na Alemanha a Fulbright também nos Estados Unidos, o DAD na Alemanha, o Campus France na França, então... E o UK no Reino Unido. E o UK no Reino Unido. Então, tem instituições semelhantes que são instituições como a CAPS e o CNPq. Hoje, nós estamos aqui discutindo com uma, que é a Fundação Humboldt, que é um programa de bolsa de estudo que nós construímos junto com eles, que é uma fundação de grande excelência internacional, reconhecidamente internacional. Então, nós temos essas parcerias que são... Porque, vou explicar, nós selecionamos nossos estudantes, mas eles têm que ser aceitos lá. Esse processo de aceitação, de encaminhamento, de monitoramento e também de gestão dos estudantes quando estão no exterior, essas instituições parceiras fazem conosco. Elas ajudam a reduzir custo e melhorar a qualidade do atendimento. Esse é o objetivo. Ministro, a outra pergunta é uma questão, na verdade, um pouco recorrente. Que alguns estudantes brasileiros estão sendo enviados para instituições estrangeiras que têm uma produção acadêmica inferior a instituições brasileiras. Então, a pergunta é por que não se tenta se concentrar em instituições americanas, as artigos europeias mesmo, que sejam reconhecidamente melhores que as instituições brasileiras, ou que têm, pelo menos, uma produção acadêmica tão boa quanto as melhores do Brasil? Não, você tem toda a razão. O foco do programa é esse, é melhorar, focar nas principais instituições. Às vezes, o que você tem é que uma universidade não tem o destaque relevante num ranking, mas um curso específico tem, e nós vamos atrás desses cursos. Agora, em geral, são as universidades de excelência. A forma de nós ampliarmos, vou dar um exemplo, então, para... Eu não sei exatamente os dados, então, não escreva, mas depois eu checo e mando para vocês. Eu, quando fui discutir a parceria com Harvard, tive uma reunião com o vice-reitor, Jorge Domingues, que é o vice-reitor lá de Harvard. E ele parabenizou, falou, olha, quero parabenizar o Brasil, vocês conseguirem, no ano passado, de 25 estudantes de pós-graduação para 85. Foi um salto extraordinário. Eu falei, mas qual é? Você estava junto, né? Eu falei assim, mas qual é o quadro de Harvard? Ah, o quadro de Harvard, vocês estão hoje no topo da América Latina. Eu falei, mas não quero saber, eu quero saber em geral, como é que estão os países, os outros países, que eu já sabia. Ele falou, é, a China tem 3 mil, a Índia tem 1.800, acho que era 1.800, depois a Coreia tem, era 800 e pouco, e Singapura, inclusive, tinha 400 e tantos. Eu falei, que salto extraordinário é esse que nós estamos dando? Eu não vou nem discutir China e Índia, porque são países de bilhão. Mas Coreia, Singapura e Taiwan, nós vamos buscar. Está certo? Nós vamos querer voltar com um programa, com uma presença do tamanho do Brasil, a importância do Brasil muito maior do que nós temos tido. Isso vale, por exemplo, a mesma parceira. Agora, essas universidades, elas não fazem um acordo, então, está bom, eu te dou 200 boas. Não é assim. Não é assim, é caso a caso. É projeto a projeto. É exigência de qualidade e processo. Não é que a gente chega lá fora e fala assim, abre a porta aí que nós vamos... Não, nós demos salto, passamos de 25 para 85, em um ano, é extraordinário. Ele falou, o português passou a ser a quarta língua de preferência dos estudantes de Harvard, ele me disse. Não estava nem no ranking antes do Centro Sem Fronteiras. Por exemplo, o MIT, então, o que nós estamos fechando com o Harvard? Cinco áreas de pesquisa. Nessas áreas de pesquisa, nós vamos concentrar os nossos estudantes e eles têm interesse em pesquisar com o Brasil, então, abre muito mais oportunidade. Com o MIT, eles têm nove meses de salário, três meses eles têm que buscar atividades fora do MIT. Só tem mil professores do MIT. O professor, pesquisador, ele escolhe para onde ele vai. Ele tem oferta do mundo inteiro, além das ofertas dentro dos próprios Estados Unidos. Então, nós estamos disputando. O que está acontecendo? Nós estamos negociando com eles dois projetos de pesquisa grandes, com o MIT, e há um grande interesse pelo Brasil. Um grande interesse de pesquisadores que querem vir para o Brasil. Então, essas parcerias de pesquisa é que vão permitir um salto maior nos centros mais importantes de pesquisa internacional. E, no caso do Brasil, nós temos que também ver, se você pegar, por exemplo, no caso do Brasil, as universidades que têm o melhor padrão de ranqueamento, como a USP, são as universidades que têm o maior número de estudantes sem fronteira no exterior, também daqui para lá. Às vezes, não acontece isso. Às vezes, você tem uma instituição, tem um sujeito de excelência, mas, em geral, o ranking daqui também se expressa no peso relativo dos estudantes que vão. Mas nós estamos sempre trabalhando, Lisanda, buscando a excelência. E estamos construindo um caminho para cada vez ter mais estudantes nos setores de, principalmente, a nível de pós-graduação. Doutro Mariana, da Agência Brasil. São duas questões que eu queria até esclarecer, ver se eu entendi errado. Primeiro, o edital de Portugal. Então, a gente não vai ter gente indo para Portugal esse semestre ou esse ano? Não, esse semestre. Esse semestre. Esse edital específico. Ah, entendi. Porque eu lembro que a capsa... De graduação. De graduação. De graduação. Primeiro, porque nós já tínhamos um número relativamente alto, 2.900. Segundo, porque a demanda foi impressionante. E o que nós identificamos? Eles encontraram um caminho para não enfrentar o obstáculo da língua. Se nós quisermos que esses estudantes sejam realmente estudantes de ponta, voltem com uma cultura, com uma bagagem, com um salto, eles têm que enfrentar o problema do idioma. Então, nós estamos suspendendo temporariamente e dizendo para os que tinham pontuação de excelência, dizendo o seguinte, faça opção por um desses outros países que você pode ir. E eles estão fazendo. Migrar em massa. Restam 600 alunos de altíssima, grande avaliação, de altíssimo nível, que não migraram. Eles estão insistindo em Portugal. E eles terão que migrar também. Ou não irão agora. Temporariamente, nós estamos tomando essa medida para deixar claro que... Mas, se o objetivo é o domínio da língua, porque ele é um ano e meio lá fora, o HD deles não está que nem o nosso aqui da mesa, está zeradinho. É zerado. Eles aprendem muito rápido. Ninguém voltou para o problema de língua. Todos se desdobraram. E eles voltam com uma bagagem a mais, que é o domínio de um idioma que vai ser fundamental profissionalmente, cientificamente. Um dos problemas da produção científica do Brasil, nós somos o 13º país que mais produz cientificamente no mundo hoje. A nossa produção cresceu nas publicações indexadas extraordinariamente nos últimos anos. O impacto é baixo. Um dos problemas do impacto é o idioma. Nós temos que escrever em outros idiomas. Então, nós temos que disputar a produção científica acadêmica e formar profissionais no mundo globalizado que dominem uma segunda ou uma terceira língua. Então, nós estamos forçando mesmo eles a enfrentarem o obstáculo da língua. E aqueles que têm condições, são excelentes alunos e não estão prontos, se precisar, vão fazer o estágio na língua. E aí, a aceitação é só nesta condição que há uma redução da exigência no TOEFL ou no Yeltsin, nos dois. Há uma redução da exigência porque está considerando seis meses de curso na língua. Está claro? Não tem como eu chegar e falar, você vai entrar em Cambridge sem ter feito a exigência do exame. Porque aquela exigência, eu mostrei a tabelinha aqui. O Grasso já sabe de cor porque ele estudou lá. Então, ele está assoprando aqui, mas eu não sei da cor. Passou. Ali, olha. É 5,5. Ele tem que tirar de 5,5 para cima, senão não entra. E o TOEFL tem que tirar 72, senão não entra. Agora, se ele tiver seis meses de inglês, eles aceitam com 42 pontos. Está claro? Então, ele vai fazer o inglês e depois vai fazer o curso pleno. Não é que ele vai fazer o curso entrando no curso com 42 pontos. Não existe isso, gente. Não somos nós que definimos a barreira. É institucional. É a universidade lá. A questão, ministro, é essa migração de estudantes para ciências sem fronteiras. Se eu entendi direito, estudantes de humanidades também estão migrando e podem migrar. Nenhum. Não, por isso que é bom perguntar antes, para a gente poder chegar no acordo depois. Só podem... O problema é o seguinte. Não existe uma única porta de entrada na pós-graduação. São quatro portas. Cinco portas. Glaucio, descreve as portas. São cinco portas de entrada na pós-graduação. Para vocês entenderem. Não é que é o seguinte. O sujeito entra no ciência sem ser fronteira. Tem cinco portas para entrar. Quer que eu fale? É, explica aí. Olha, há umas cinco décadas, o CNPq e a Capes têm chamadas anuais para bolsas especiais chamadas. Bolsas no exterior. Doutorado de sanduíche, doutorado pleno, pós-doutorado no exterior. Tipicamente, três entradas todos os anos. Isso é o que a imprensa chamou de chamadas regulares. Regulares, porque elas já vinham acontecendo há cinco décadas dentro do CNPq e da Capes. Com o lançamento do programa Ciência Sem Fronteiras, adicionalmente a estas chamadas regulares, que são para todas as áreas do conhecimento, as inscrições são feitas e cada um dos 48 comitês de assessoramento julgam as suas. Paralelamente a elas, nós, quando lançamos o programa Ciência Sem Fronteiras, temos as três chamadas para pós-graduação no exterior. Doutorado de sanduíche, doutorado pleno, doutorado pós-doutorado, no Ciência Sem Fronteiras. Além disso, nós temos as chamadas específicas no âmbito do Ciência Sem Fronteiras, a partir de acordos que foram sendo feitos. Por exemplo, fizemos acordo com algumas empresas, GlaxoSmithKline, na área farmacêutica, pesquisa de novos fármacos. Grupos de pesquisa lá, alunos que queiram ir fazer parte do seu doutorado nesses grupos. Mesma coisa, Structural Genomics Consortium. Mesma coisa, o NIH, National Institutes of Health. Fizemos uma chamada especial com eles, para doutorado e pós-doutorado. CDC, Center for Disease Control, dos Estados Unidos, mesma coisa e assim por diante. Então, essa é uma outra porta. Terceira, a quarta, cotas de bolsas de doutorado, sanduíche, que são atribuídas aos programas de pós-doação nas áreas aderentes ao Ciência Sem Fronteiras. A CAPES, já há dezenas de anos, deixa algumas bolsas de doutorado, sanduíche, à disposição dos programas bem avaliados. E lá, os alunos são selecionados mediante chamadas internas. Uma vez aprovados, são inscritos nos nossos sites e homologados pelas agências, mediante os mesmos critérios de excelência que são adotados nas chamadas tradicionais. Além disso, com o início do Programa Ciência Sem Fronteiras, nós pegamos os INCTs, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, ultravaliados pelo CNPq, e demos algumas bolsas de doutorado sanduíche, doutorado pleno e pós-doutorado. Os INCTs selecionam entre os seus alunos, submetem ao CNPq, que homologa mediante avaliação da aderência pelos critérios. E, finalmente, os programas de estímulo às áreas prioritárias com demanda deficiente. Eu destaco três, a área de defesa, a área espacial e a área nuclear, que têm tido pouca demanda espontânea para a pós-graduação e que nós fizemos acordo com as instituições relacionadas a essas áreas, que estão proativamente buscando os estudantes do Brasil, as melhores instituições nessas áreas no exterior, para fazer o casamento e colocação desses estudantes. Deixa eu explicar. Então, por exemplo, você viu que precisa de pós-doutorado para entender a porta de entrada, não é? São seis portas. Então, quando ele entra nesse programa, ele vê lá o estímulo para ele fazer pós-doutorado ou doutorado em energia nuclear. E ele vai ser canalizado para o Ciências Sem Fronteiras. Ele faz parte do programa Ciências Sem Fronteiras, mas a porta é específica, são convênios e editais específicos. Agora, as humanidades não entram no Ciências Sem Fronteiras. Por que nós queremos que esses programas específicos e programas pré-existentes, que nós queremos manter a série histórica, miguem para o Ciências Sem Fronteiras? Primeiro porque as exigências são as mesmas, os critérios são os mesmos de acesso. Mas o Ciências Sem Fronteiras, como 25% do programa é pago pela iniciativa privada e é um governo extra-orçamento CAP-CNPQ, nos permite liberar o orçamento que nós tínhamos para bolsas para fortalecer as humanidades. Está claro? Não faz sentido eu ter o Ciências Sem Fronteiras e ter um programa paralelo que faz exatamente o que o Ciências Sem Fronteiras faz. Por quê? Porque eu estou tirando... Porque antes era, existia esse programa. Só que hoje não faz sentido, porque eu ampliei tanto para a área das exatas, tecnológicas, para as engenharias da saúde, que eu preciso desse espaço que eu tinha para puxar as humanidades, para eles também terem mais espaço. Eu estou lançando 101 mil bolsas e eu ainda vou pegar as bolsas que eu tinha e colocar além disso. E o que eu faço com as humanidades? Deixo como estava? Não. Se eu estou criando um programa de tão envergadura nessas áreas, eu migro para todos os estudantes que estão dentro dos critérios, com as mesmas exigências, e eles querem ir porque a marca é forte, porque tem direito a comprar um laptop, etc. e tal, e tem estágio e tudo isso mais acontecendo e, com isso, eu abro espaço para as humanidades. Só por isso. Não faz maquiagem. Não tem maquiagem dada, não tem dupla contagem, isso não existe. É simples. Se quiser, eu dou o RG, o SIC e o CPF, está lá, de cada um dos estudantes. Primeiro, ministro, a respeito das modalidades todas, no caso da CAPES, nós temos, tínhamos e continuamos tendo, mais de 40 acordos de cooperação. E, portanto, não podíamos suspender os programas tradicionais. E, em alguns casos, quando o Centro Sem Fronteiras entra, os dados são assim. Computação, por exemplo, nós tínhamos o exterior 160, hoje tem 1.600. Isso é o efeito do Centro Sem Fronteiras. Muitos deles... Aqueles 160 viraram 1.600. Então, o que eu faço com aqueles 160? Aqueles recursos eu tento colocar, disponibilizar para as humanidades, para ampliar as humanidades. Se eu tenho 1.600 hoje dentro do Centro Sem Fronteiras, por que eu vou fazer 1.600 aqui e tenho mais 160 lá? Então, o que tinha? Miga para a Ciência Sem Fronteiras e esses recursos vão para as humanidades. Está claro por que nós estamos fazendo isso? A coisa mais justa e necessária. Gente, eu acho que está bem esclarecido, não é? Tem mais alguma questão da imprensa específica ou não? Eu hoje estou com licença médica, só vim para dar essa coletiva aqui. Amanhã farei meus exames e espero poder voltar plenamente às minhas atividades. E eu queria só dizer uma última coisa para vocês, que é verdadeira. A imprensa é um parceiro fundamental. Às vezes vocês recebem e identificam temas que nos interessam, que a gente não está enxergando, não está vendo. A única coisa que eu peço é que aí tenha um diálogo sincero com a CAPS-NPQ, essas duas senhoras aqui, não os dois que estão aqui, de 60 anos de idade, né? As duas senhoras de 60 anos de idade, que tantos serviços prestaram ao Brasil, de profissionais que têm 20, 30 anos de competência nessa área e que podem esclarecer com detalhes. Às vezes é difícil, é complexa a estrutura, é bastante complexa, mas a gente se esforça ao máximo para fazer da forma mais didática possível e construir uma boa relação aí com a imprensa. É muito importante vocês divulgarem essas coisas, inclusive para os estudantes poderem saber a partir de hoje no site que o nome dele está lá e que ele pode entrar. E os que não estão, o que podem fazer ainda para estarem na próxima? E eles têm que insistir, têm que teimar, tem muito espaço ainda no Ciência Sem Fronteiras. Então, agradeço a vocês, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Assistiu a entrevista sobre o balanço do programa Ciências Sem Fronteiras. O programa promove o intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação e tem como meta oferecer até 2015 75 mil bolsas com recursos do governo federal e outras 26 mil bolsas com recursos da iniciativa privada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Tchau.